Cada palmo dessa estrada eu conheço bem Vou levando minha vida nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passa, eu tô alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno, molho meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta, só felicidade Minha vida é segura Tem saudade no seu coração Onde vai meu cavalo? Vai seu peão Minha vida é segura Minha vida é segura